Nossa, eu abri errado o bagulho. Nossa, não sei se eu tô fazendo bosta. Aqui para a próxima fase do Pac-Man World Episódio 2. Deixa eu dar uma compartilhada aqui na hora. Deixa eu voltar para nós. E aí, o que vocêaga, o que é isso? Eles não sei, eu já já oujo. Então, você falou bem, tchau, eu já. O que você viu? É isso aí Oh O que é isso aí? O que é isso aí? Mãe, faço um pouquinho menos zoada Nossa, apareceu um negócio aqui Trolei Olha que tropinha Espera aí, tropa Espera aí Nossa, eu já ia, já ia levar dano Nossa, mano, é um papagaio, um moco Não, não, não Corre, corre, corre Isso, tropa Consegui a banana Agora tem que pegar as bolinhas aqui, ó Nossa, mano, tô muito bem pegando as bolas Nossa, levei dano Nossa, que maldade Levei outro dano Vem, vem, vem agora Vem Vem, seus otários Cadê o que fica aqui embaixo? Vem, seus otários Olha o corizão Salve cor Só de olho, né? Só de olho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Será que eu acerto? Cacá Não, 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 não Eita, eu jurava que eu ia morrer agora Se morei aqui é triste Ah, não Pra me ter bugado Ter ido parar lá em cima Vamos, vamos Você já jogou o coriz? Esse jogo de play Isso era de Peludo e grosso Corizão Você já jogou o coriz? Esse jogo aqui de play 1 Ele é de play 1, mano Vai, vai, vai Eu falo que isso aqui é o Negócio lá do Não sei se você achou O Pertep Aí ele é do Qual é o meu nome? Do Jack O nome lá Qual é o nome do Do pirata lá que Que quer matar o Pertep Ele tem um nomezinho Que eu esqueci Isso Aí pra voltar Eu tenho que vir aqui Talvez se as bombas Estão fazendo Minutada Não jura Vai, 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 vai Salve, salve Mano Finalmente O Natibot Tem um salve certo Porque até hoje Ele dá um salve errado Mano O Natibot É o maior palhaço Salve, Alex O Natibot Eles fazem de trouxa, mano Pula, pula Vai, 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 vai Mano, engraçado que ontem Cadê? Pula Que letra de Pac-Man Esperar o morteiro Nossa, que pulo errado Vai, 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 vai Ah, banana era importante Eu não gosto, mano Quando tem um fantasma Morri Morri Mano O O O Natibot Ele fica passando Um canal E eu não sei nem Que canal é esse Morri 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 Oxe Eu quero liberar O bônus Vai, vai Aqui a maçãzinha Não, morri Tropa Ui Morri Morri Quase que morro agora Profissional Profissional Speedrun Uhul Speedrun Nossa Mitei, tropa Mitei Espera aí Depois dessa aqui Eu mitei Que que é isso Mitei 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 Não, agora Dei a mitada Ó o diamante Eita Meu Deus É ali embaixo Parece É Quase que morro O jegue Não Segurou lá Não Mano Acho que eu tô indo Pro caminho errado Só pode Isso Mano Eu queria a maçãzinha Onde é que eu vou conseguir Essa maçã Ai Ó o rato Mata o rato Mano Todo lugar que aqui Tem alguma coisa Mais uma Já era Mori Nossa Nossa Fiz Fiz muita merda Mano Não Tem como subir Eu acho que era pra fazer isso Pé que menos Pega o check point Aqui tem que cuidar Pra não levar mais nenhum dano Sem mais danos Ah Ah que bosta Que merda Vamos pegar Essa faça Que ele é mais Bugurra Quebro tudo Cadê Vem Vem que ali Que eu vou destruir tudo Hoje Hoje eu tô louco Morri Eu vou me mostrar Na hora 10 Pra jogar Barra Está Aí você Me quebra Vai Vai Não Não Morri Não Morri Não O carro É igual Dono Roda Roda Mais rápido Com álcool Sim Olha o fantasma Atrás Atrás de mim Vem 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 Oxe Correram Tudo Vai Quebra Com a cara Devo Vamos 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 Comer lanche Hoje Pera aí Pera aí No iFood Eu vou dizer Eu vou usar a faixa Pegar 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 É É É É À É Nossa, tropa, borrinho Isso, excelente não morri Prepara a bomba Tem que explorar, tropa Se não explorar esse jogo, você não avança A lei avança, só não avança Olha, 3D é a bola Vai Vou trocar pra cá Nossa, o Milu, o Koji ia passar o rodo em mim agora Tô triste Vai Mano sério, faz tempo mesmo que eu não jogo jogo de plataforma Pompompim, passei o rodo Nossa, tropa Ele não pulou, tropinha Nossa Não, de manhã você deixou me chamar, pai Eu tinha me chamar de café Você também vai para a palma de três horas da manhã Onde era, quero Hoje, pouquinho Eu me levantei quando você saiu Hoje, meio Eu me levantei Eu estava acordada Você chega na cama, eu não confio demais Eu chego, eu vou ficar porque não sei se saiu Era quando você saiu, mas se você deixar naquela cama ali Eu fico lá, ficou picado Mas ele encontrou tudo no meio, não estou O que é que a senhora vai tomar café É o que aí, Deus? Você estava com fome, está agora Morri, morri Essa vai ser a live mais terrorista do mundo Que ódio, tropa Eu estou com raiva Não, não Faz isso, não Isso, isso não é de Deus, não Isso, isso não foi eu não, viu Foi a mãe Pula, pula Sacode Nossa, mentira que pegou O papagaio passou o rodo Ave Maria, doido Doido Uhul Prêmios, prêmios, prêmios Pega a banana, pega a banana Ave Maria Ave Maria, ave maria, ave maria, ave maria O famoso sete mil capa O que? O que? O que? Vai me bater? Pera aí Ó a montanha aqui Do rei 3 Ô mãe Eu tô doente Vou passar o rodo Ó a tropa Nossa a tropa Morri Nossa Não sei que vai de onde a tropa 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 Foi descoberta! É, né? Oi! Oi! Foi descoberta! Foi descoberta! Foi descoberta! Foi muita coisa até que eu ganhei aqui! Foi fruta, viu? Vai fazer uma salada de fruta! Deixa eu... Dar aquele... Aquela salvada no estado! Ó, mano! Essa quarta fase! Acho que aqui que tem um boss! Eu acho que... Toda vez a quarta fase é um boss! Não tem nada! Só eu e o boss e o boss e eu! Ó o bicho vindo, moleque! Morri! Morri! Ó o bicho vindo, moleque! Redera!!! Vai mudar de f connacesso! É o bicho! Já bicho não é muito apartments. Eu tenho que ter que ir 앞으로 para fazer aวerer! E como fez normalmente, mas termina o bicho vai 250�下去. Eu tenho correlated com morri de romeuro... Somos costum 이거는 quando prendre tempo do meu trabalho. Não passa o bicho da." Terno dia cinco anosו... Nossa tropa Eu pulei errado tropa E uma manchinha Não, pula errado, diabo! Youtube, ele vai pegar a direita, torar. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Tchau, tchau. Ganhei tropa, ganhei não. Dei uma nele, dei outra. Ganhei tropa, ganhei, ó. Isso. Nossa. Ganhei tropa. Ganhei. Olha o famoso trem campan-tropa. Olha o menino aqui, ó. Foi embora. Foi embora, sim. Não dá pra dar nada. Tá no banho. Vamos dar aquele pulão pro segundo mundo ver a tropa. Segundo mundo... Vamos fazer assim, ó. Vou dar um 6 no estádio. Salve o estádio. Vamos jogar outro jogo. Aí depois eu altero o título da live. Vou equilibrar o estádio. Aí no título da live eu altero e coloco os dois. Não sei lá se coloca. Ou só é cortar depois. Tem várias opções. Mas... Olha as motos que estão passando na Aru. Aí amanhã nós fazemos o terceiro mundo completo. É quando eu saio lá... Porada aí de 5. 10 anos de supressão. Mano, supressão completa 10 anos. Não. Desde o seu primeiro jogo. Que no caso é o Clash of Clans. Pelo que eu acho. Se não for o Clash of Clans é o bombite. Um dos dois. Mano, tá jogando capa. Porque tem uma missãozinha aqui. Deixa eu ver qual é a missão. É tal 30 mil pontos de saúde, mano. Então esse modo aqui é bom pra me dar... Restaurando o sal dos inimigos, troca. Porque eu solto a minha touretta e os inimigos ficam dentro, tá ligado? E também eu vou fazer uma live aqui pra gente... Quero completar o Brawl Pass. Mata o porco, mata o... Vai, vai, mata, 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 mata. É o primo. Não, papo mesmo. Que safado. Esse cara vai tudo focar lá. Vai, 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 vai. O que é isso? Não recuperei nada dos inimigos praticamente Não recuperei, troca Ah, pertenço aí Até ficado, né? E não me deu, e não me deu real 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 Oi Oi Peraí, troca, volta já Tchau 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 Olha. Pelo jeito, a mãe não gosta da minha casa. Voltei, tropinha. Não, é porque. Mano, esse cacho chato, mano, do Ball Street. Ele era deixar separado mais tempo. Você não pode passar 10 segundos sem se mexer, mano. Mas falar é um jogo 3x3, mano. Tem que se mexer. Como é que eu estou aí, eu não sei, né, tropa, mas... Eu quero ver todo mundo ganhando vida. Vai, Nita, vai, vai. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Obrigado. Foi, não foi. Foi. De novo tropa. Que isso. Nossa. Drogas. Mano, esse é o pessoal mal chato. Tô continuando com a missão da PAM. Joga mais duas, acho que consegue tropa. Deu quantos minutinhos ainda, vai? 41. Deixa eu bater uma hora. Ó, trocação, 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 trocação ali, ó. Tão boas de um, caramba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sério, eu voltei mesmo. Ah, eu de novo, eu não completei a missão. Minha mãe fica me chamando. É por isso. Eu sei. Vai, vai, vai. Vai, tropa. Eu roubei um. Não, o papo meio que a mãe tá lá, não tá lá. Eu vou lá, eu vou roxar. Não, cara, foi bem perto de me dar o limite. Eu vou roxar. 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 Sim, só a tropa recuperou Deixa eu ver Ae, tropa Vou dobrar o passo, level 10 Level 9, meu irmão Próximo que eu levei o 10 Acho que na próxima caixa Ou mega caixa que eu já consigo um braulho, meu Deu 40, já Deu 45, meu irmão Tá Vou colocar a mala mesmo Talvez Para bastante, para bastante Senostros Agora são 3, 6, 3, style E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, vem, vem Tá vendo E aí E aí Isso, troca Vamos lá Isso, mais 100 Para ajudar, não A minha levanta o passo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Qual é o meu soldamento É da dano É da dano Qual é o meu soldado com a menina Tá, vou soldar o padre da menina O que é isso Que é isso É da dano Ah, já copia duas Não tem uma, né Própria Tá, vou soldar Não é só que vou soldar Não Tem um carro de bebê Uma coisa que eu tenho Com mim Não é o carro Aí ela ficou aqui Exatamente Eu tô se desgastando Eu não tô mesmo Só tô com o meu soldado Não, pode estar se formando Não, pode estar se formando Não, pode estar se formando Mas aí o negócio se formou É só que ela não ouvir É só que ela não ouvir Não, pode estar se formando Se formou E com aquela não ouvir Agora o acabinho Ela também parou Deixa eu ver Até agora O acabinho Não Não É só que ela não É só pro normal Ela é difícil Amor Eu queria Ah Não Nada Ganhamos tropa É nossa, é nossa, é nossa É nossa, tropa, é nossa É nossa, tropa Não deixamos o cara no chinelo Tá quase igualzinho, tropa É nossa, eu não vou fazer uma lua e não lembra que fica ainda Vou fazer uma lua, eu não não creio que vai andar Ah, eu troca Vamos, 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 vamos Mano, eu acho que quando você... Ah, nós pegamos um barley, cai com barley é ruim demais Eu não gosto quando cai com barley Oxente, ele não falou que não ia dar para duas horas Ficou mais uma música calada Ele faz equivocas É o que você me dá um propósito. Tropa, joguei muito tropa Olha o cara que de novo Olha o cara que de novo Uma hora de live é pra poucos, tropa Já chegou Olha o cara que de novo 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 Crack de novo, tô jogando muito Três partes em seguida, só crack Ela vai não Olha o cara que de novo 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 Vamos que de novo Vamos que de novo Vamos que vamos tropinha Olha o cara que de novo 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 Tropa, olha o cara que de novo Tropa, mas então é isso Vou acabando a live por aqui Tropa Então é isso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau